Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Colecionador para o Guia Culinário do Falido. Pessoal, essa é uma história em quadrinhos pequena de 30 páginas em formato de livrinho que traz receitas de verdade misturadas com comédia. Então enquanto você vai ler uma história em quadrinhos divertida, você vai aprender receitas culinárias de verdade. Esse livrinho pessoal, deixa eu estar mostrando aqui para vocês terem uma ideia de como é a arte. Ele foi feito por 5 criadores, 5 criadores brasileiros. Vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, tanto o link de compra, quanto o link dos sites desses 5 criadores que ajudaram a fazer aqui o Guia Culinário do Falido. Então é assim, também é uma leitura rápida, ideal para quem não gosta de cozinhar como eu. Porque depois de ler essa história em quadrinhos, até eu fiquei com vontade de aprender a cozinhar, me tornar um cozinheiro. Quem sabe vocês me veem o ano que vem ali no Masterchef da Band. Então, isso daí pessoal, eu dou nota 7, tá? Para o Guia Culinário do Falido. Até o próximo vídeo. Fui!